Olá boa tarde hoje dia 3 de outubro tá eu vou mostrar para vocês alguma coisa disponível tá com a finalidade de ajudar aí vocês escolher os filhotes que vocês querem vamos lá eu tenho um loop muito loop dessa cor aqui ó que é uma cor bem bem solicitada esse em questão é um macho vai ser um excelente reprodutor ao tamanho da cabeça dele padrão de comportamento bem legal só não deixa nada a desejar é cor bem marcada lá e o próximo machinho também olha só porque mais branco mas não menos menos bonito também machinho também olha só que cor legal o loop também mini lock no caso chega para cá e aqui eu tenho uma fêmea disponível uma fêmea disponível vamos ver se é essa não esse é o machinho né olha só deu três cria nessa cor tá muito já foi vendido acho que essa aqui é feita essa é a fêmea é a única fêmea do loop disponível vamos para cá eu tenho anão eu tenho uma fêmea de anão bem bacana padrãozinho bem legal fêmea dessa que eu tenho certeza que é fêmea olha só e também uma excelente reprodutora para quem é genética e vamos lá aqui vamos lá é desmamado já mas tá junto com a fêmea ainda e eu vou mostrar para vocês só essa cor aqui é uma é o carro chefe não é só para ter ser fêmea disponível bom é minha disponível bem bonita é o próximo e os dois são irmãos vamos lá tá difícil tudo indica que é um macho mas eu não gosto dele para ver não dá para ver barro e não dá para saber a olhar com mais calma daí o vídeo fica muito extensos também só o padrão de comportamento show vamos lá aqui tem outros né feder bem aguardados né tem aqui lá fêmea uma fêmea bem legal macho, vou botar uma tabuinha, peraí, fica mais fácil de ver, machinho, olha o tamanho da cabeça, muito, muito, 10, fêmea, foca bem um pouquinho mais clarinha, não sei se vai dar para ver, da câmera, um negro fogo, macho, olha só que negro de fogo legal, olha só, bem, bem, vamos lá, e aqui mais um azulzinho, um machinho também, nem sei se tia fêmea, olha só, para quem gosta, de Naterlande são excelentes opções aqui, tá bom, lindos os coelhos, bem, bem bonitos, não que os outros não sejam, pelo amor de Deus, não é isso, tá, mas cada um tem um gosto, tá, por exemplo, que eslope ali que eu mostrei, acho que quatro, quatro machinhos ali no começo, tinha vinte e poucos machinhos, então, ou seja, é uma cor bem, bem solicitada, tem para cá um pilope, pequeno, minlupe, né, um lupizinho, é, vai para o dia onze, mas já está com cadastro e reserva, tem dois reservados, mas vamos lá, vamos mostrar, fêmea, um lupizinho, fêmea, fêmea, são todos da mesma cria, macho, branquinho do olho azul, tem para todo gosto, né, olha só, foca bem, fêmea, deixa eu ver o outro branquinho do olho azul, fêmea também, fêmea aqui, eu já ajeito eles aqui em cima, se você ficou com alguma dúvida, volta o vídeo, pelo amor de Deus, não vai me fazer, não vai ficar me perguntando, que aí se me quebra, olha aqui, olha que cor, legal também, difícil, está com um cocôzinho bem, onde que eu vejo, a gente está, fêmea, 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 olha aqui, uma cor bem, bem diferente, macho, olha só, que machinho, show de boa, deixa eu posicionar eles aqui, fechou, olha só, que legal, seis filhotinhos, bem, tem para todo gosto, para decorrer, tá bom, vou aproveitar e mostrar os gigantes também, pessoal, fêmeas disponível de gigante, olha só isso aqui, a mãe é aquela lá da ponta, tá bom, a mãe é a da ponta, são três fêmeas, praticamente todas, todas da mesma cor, tá bom, três fêmeas, tá bom, estão disponíveis, eu não recomendo que comprem, comprar os machos, eu vou mostrar depois, lá da ponta, lá que tem dois machinhos junto, tá bom, coloquei na fêmea de Nova Zelândia, porque a fêmea de Nova Zelândia, ela só tinha esse filhote aqui, que também está disponível, que é uma, um Nova Zelândia branco, bem bonito também, vamos agora para, para outros gigantes, dar uma focada aqui, esse aqui está esperando, cria, dá uma olhada, tá, bem bonito, aqui, aqui eu tenho, eu tenho com a certeza, que esse aqui é macho, esse aqui é machinho, de uma outra cria, esse aqui é macho, de outra cria já, não é, não tem nada a ver com aquela, aquela cria que eu mostrei, e não tem nada a ver, com essas duas fêmeas aqui, essas duas fêmeas aqui, só tinha um macho, eu já vendi, tá, já vendi, quem acompanha, é, estava meio parada, aí com a Despovel, e infelizmente, sobrou pouca coisa, eu tenho essa branca aqui, essas duas brancas, dessa cria aqui, mais nada, que era, filha de uma, uma branca, que trouxe, agora eu tirei o negocinho, mas que foi uma, uma cria bem, bem legal, né, então, tá dando um feedback, bem, bem bacana, mostra aqui, tá enxertado, mas não vou mostrar as filhotas, antes tem meu vídeo, aqui, quem tá esperando cria, também, mas não vou mostrar, porque tá muito pequeno ainda, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra cria aqui, vamos mostrar, lá, um cidadinho lá, ver se consegue pegar, a câmera, beleza, agora a gente chega aí, bom, aqui, aqui eu tenho, aqui eu tenho uma, não vou tirar pra mostrar, mas, filma dentro, para o gentileza, olha aqui, são fêmeas de Nova Zelândia, fêmeas de Nova Zelândia, disponíveis, tá disponível pra venda, e aqui eu tenho alguns machos, de Nova Zelândia e Botucatu a venda, tá bom, são machos de Nova Zelândia e Botucatu, todos pra venda, tá, eu esqueci de mostrar aqui atrás, aqui eu tenho mais duas fêmeas de Nova Zelândia, também disponível, tem, 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 só, quem gosta de Nova Zelândia, aqui, tem duas fêmeas, inclusive com aquela Netirlândia que eu mostrei antes, vou mostrar agora os dois últimos gigantes que tem, são dois machos, é, eu encaminhei pro, já andei fazendo vídeo hoje deles, são filhos, lembra das três fêmeas que eu mostrei lá na ponta, aqui estão os três machinhos, os dois machinhos, um é branco, um é branco, e o outro tá aqui, olha só, aqui, coisa mais linda, olha só, eles não tem, eles fizeram, hoje é dia primeiro, vou prezar isso pra vocês aqui, só pra, título de curiosidade, você vem aqui, mostra só a balança, zerado a balança, deixa eu ver se vai ficar quietinho, ó, um quilo e noventa, um quilo e oitenta e cinco, enfim, um quilo e noventa, tá bem, bem, bem padrãozinho o peso, e é isso, é, manda o vídeo pra quem gosta, dá aquele like ali, que ajuda, é, fazer o canal aí, tchau, tchau, tchau,